Bom dia! Hoje é sexta-feira! O final de semana está batendo na porta bem pertinho E você vai ficar bastante? Se divertir um montão? Eu acredito que sim, hein, crianças? Mas, antes de darmos o play, no final de semana, vamos estudar mais um pouquinho Isso! E hoje, olha só, nós estudaremos três letrinhas novas E relembraremos todas as que nós já vimos na rede do japonês Isso mesmo! Mas antes, nós lemos cantar uma música E essa música tem a ver com o que nós estudaremos hoje Então, vamos lá? Vamos lá! Vamos todos nos cantar, tá bom? Vamos todos nos cantar, tá bom? Vamos lá! 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 Isso mesmo, olha só gente Que bacana essa música, não é? Isso mesmo E olha só o que nós vimos O alfabeto Vamos ler mais uma vez? Vamos lá, crianças? Vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J K, L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V W, X, Y, Z Muito bem E hoje, olha só, crianças E o Z de zebra E olha só o que nós iremos fazer hoje, crianças Aí o kit de vocês, que vocês receberam Esse kit aqui, tá bom? E dentro dele, temos, olha, papel trepon Nós iremos fazer o que, Tia Pânia? Nós iremos rasgar o papel trepon e fazer bolinhas Olha só, as nossas já estão prontas, tá bom? Então, nós não precisaremos fazer Mas você, em casa, ó Vamos, ó, trabalhar, tá bom? Com as mãozinhas, fazendo muitas bolinhas Isso mesmo E olha só Vamos rolar papel trepon feito em forma de bolinhas Em todas essas letras? Vamos lá? Vamos lá, crianças? Como nossas bolinhas já estão feitas Nós iremos fazer agora A nossa atividade Então, vamos lá Já pega a sua também Vamos passar a cola, tá bom? E aí, ó Falar todas as bolinhas Pode ser colorida Pode ser só de uma cor, tá bom? Fica só de tênis Nós enviamos duas cores de papel trepon Mas se você, em casa, tiver mais de uma outra cor E quiser colocar cada letrinha de uma cor Não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade Nós iremos fazer assim O X de vermelho O Y de azul E o Z de azul e vermelho Eu posso fazer o Z, Tia Paula? Pode, sim E aí, se você quiser também pintar as imagens Fiquem à vontade, viu? E o amigo disse que vai ficar lindo dessa tarefa Vai ficar muito lindo Olha aqui, nós estamos quase concluindo Já iremos mostrar como ficou, tá bom? Olha só, gente Nós podemos virar muito, tá bom? Porque como está mole ainda Não secou direito, tá bom? Mas olha só como ficou Bem legal Nós servimos, ó Os tracinhos da letra, tá bom? De acordo com o contorno de cada um Isso mesmo E a nossa atividade lúdica de hoje É essa daqui, ó Para o lado especial Olha só Você recebeu aqui, ó Uma caixinha, né? Que vem os ovos Isso mesmo Quando a mamãe ou o papai comprar ovos, ó Geralmente vem uma caixinha dessa Não é mesmo? De cada criança você veio uma E agora, olha só No nosso kit Nós também recebemos Olha aqui, gente As letrinhas O que nós iremos fazer agora? Nós iremos procurar As letrinhas Que estão no palitinho Nós iremos procurar aqui E colocá-las aqui dentro Cada uma em seu lugar Por exemplo, olha só Vamos começar com essa letrinha aqui Que é o R de rato Aí eu tenho que vir aqui, ó Procurar o seu par Achei Colocar Eu peguei aqui agora, ó A letrinha U de uva Achei E olha só Eu peguei agora a letra W E aqui, ó Vou colocar Peguei agora o O O de olho E já achei Também vou pegar aqui, ó Mais uma letrinha Eu peguei uma Pode falar, então A letrinha K E eu peguei, ó A letrinha B B de vaca Já achei aqui, papá E eu peguei o S de sapo Olha, gente Eu peguei essa letrinha aqui Que nós vimos hoje Que letrinha é mesmo? Isso É a letrinha X Que bolinho Que pareça Eu também peguei uma Que nós estudamos hoje Que foi a letrinha Z Z Z de zebra E é a última letrinha Olha só Eu achei aqui a letrinha N A letrinha N de navio Muito bem E eu achei o G de gato Opa, já encontrei Eu achei também aqui, ó A letrinha A A letrinha A é a primeira letrinha do alfabeto E A de abacaxi E eu peguei agora, ó A letrinha P P de pâmela P de canela Isso Eu peguei a letrinha L A letrinha L de lápio E de laranja também Deixa eu ver Achei Peguei o D De dinossauro E eu peguei o I O I de igreja I de iguana Letrinha E É de estrela E elefante Muito bem E eu peguei aqui, gente Peguei a letrinha B A letrinha B A letrinha B De bolo Eu amo bolo Eu também E eu peguei a letrinha H H de hipopótamo Isso mesmo Achei E eu, olha aqui, ó Encontrei a letrinha C A letrinha C de coração E eu peguei, ó Uma letrinha que nós estudamos hoje Y E eu achei, ó A letrinha T A letrinha T é a letra do meu nome Tem de Tátia E T também, ó De tartaruga E eu peguei, ó A letrinha M M de macaco Muito bem E eu peguei, olha só A letrinha F F de foca E eu peguei, ó E eu peguei, ó A letrinha J J de jacaré E olha só Eu peguei, ó A letrinha R A letrinha R De rato Olha, tem duas letrinhas R Duas letrinhas R E eu peguei o queijo Porque rato gosta mesmo É de queijo E olha só Nós já completamos E nós queremos que você também faça aí em casa E nos envie fotos, viu, crianças? Então, meus amores Hoje é só Vamos ficando por aqui, tá bom? Mas não fica triste não Semana que vem Tem mais, ó Tenham um ótimo final de semana Um grande beijo E até segunda Tchau Tchau